Fala minha rapaziada, bora lá falar mais do Internacional por aqui e nesse vídeo a gente precisa falar, de fato, são mais saídas do que chegadas no Beira-Rio e hoje nós tivemos a sexta confirmação de saída no elenco do Internacional. A gente vai falar sobre o jogador que está rescindindo ao seu pedido seu vínculo com o Colorado, a negociação que está melando pelo atacante David entre Inter e São Paulo e a gente atualiza mais informações da reapresentação do Colorado neste vídeo a partir de agora. Mas antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes para a gente seguir sempre alavancando os conteúdos por aqui. Então já deixa o like agora, para não esquecer, deixa o like, aperta no inscrever-se e também no sininho para tu ser notificado dos próximos vídeos, dos próximos conteúdos e informações coloradas aqui no canal. Meu nome é Lucas Dias, eu sou repórter da Rádio TV Bandeirantes, vocês que estão chegando agora aqui no canal, sejam muito bem-vindos por aqui, tá certo? E vocês sabem que esse conteúdo e todos os outros é sempre com a parceria da KTO, KTO.com, no primeiro comentário fixado nesse vídeo eu deixei o link que tu vai apertar nele e vai entrar no site da KTO. Cara, ligas internacionais, tem NBA, NFL, cara, tem de tudo para tu apostar e dar uma brincada lá na KTO e ganhar uma graninha e tem o meu código Lucas Dias também lá. Lucas Dias, a partir do teu primeiro depósito, tu ganha 20% de bônus, tá certo? Bom, vamos falar mais do Internacional, eu quero começar com essa informação porque o Inter confirmou hoje sua sexta saída, sexta baixa no elenco. Se trata de Kaique Rocha, Kaique Rocha está deixando o Internacional. Kaique Rocha, e até quero contar o bastidor de como que eu descobri essa informação e a gente trouxe eu e o Tiger Jank em primeira mão na Rádio Bandeirantes porque hoje o Inter se reapresentou no CT Parque Gigante e o treino foi informado pela assessoria do clube que seria fechado. Eu cheguei ainda assim porque o CT estava aberto, a gente poderia trabalhar normalmente na sala de imprensa, mas o acesso ao campo para imprensa era fechado, atividades táticas, enfim, e também físicas. Eu e o Tiger Jank ainda assim fomos para a sala do CT Parque Gigante para gravar conteúdo, enfim, trabalhar, apurar de lá. Chegando no CT Parque Gigante, por volta das quatro e meia da tarde, a gente notou, entrando na sala de imprensa, que o Kaique Rocha estava abraçando o Morrudo. Morrudo, muita gente conhece, é um dos funcionários do Inter, é segurança da delegação, viaja com a delegação geralmente. O Kaique Rocha estava se despedindo do Morrudo e estava já se direcionando para entrar num carro e deixar o CT Parque Gigante. A gente notou que era estranho porque faltava pouco tempo para começar o treino e a gente chamou o Kaique Rocha e a gente começou a conversar com ele e ele revelou que estava deixando o Inter, que estava rescindindo o seu vínculo com o Inter. E mais, ele está rescindindo o seu vínculo com o Inter, vai voltar para a Sampdoria da Itália, o empréstimo dele com o Inter era até agosto, tinha uma opção de compra que era baixa, o Inter deveria, inclusive, a ideia era inicialmente exercer a compra do Kaique Rocha, assim, quando ele chegou, era um passe fixado, perdão, um pouco abaixo de um milhão de euros, mas o Inter optou por não utilizar o atleta. Só que o pedido de rescisão partiu do Kaique Rocha, percebendo que o técnico Mano Menezes não o tinha como uma grande opção. E isso a gente está tendo via Inter, esse retorno do porquê da rescisão. Foi um pedido que partiu do Kaique Rocha e os seus representantes, um deles, inclusive, é o André Cury, que tem diversos jogadores com o Inter, já fez diversas negociações com o Colorado, e aí surgiu esse pedido do Kaique Rocha, anotando que ele hoje, talvez fosse a quarta ou quinta opção, tem os dois zagueiros titulares, Mercado e Vitão, tem o Moledo que renovou recentemente, a terceira opção no Enem, quando um dos dois, Vitão ou Mercado, fica de fora, entra o Moledo na zaga. Teve o Felipe Mota subindo, o Igor Gomes, o Mário Fernandes, que chegou possivelmente à quarta opção, deve atuar como zagueiro inicialmente nesse grupo. Então, o Kaique Rocha perdeu um pouco de espaço também e caiu na hierarquia, e por isso, notando isso, pediu a sua rescisão de contrato, que foi um comum acordo, o Inter não vai pagar nada para o jogador, nem para a Sampdoria, para essa rescisão. Inclusive, ele já tem sondagens e até propostas de alguns clubes do futebol brasileiro, que a gente segue tentando descobrir quais são eles. A segunda situação que eu quero falar aqui nesse vídeo, sobre David. Porque o retorno que a gente tem de São Paulo, via São Paulo, é de que essa negociação está melando. E isso por quê? O São Paulo já trata como bem mais afastado do David do que já esteve nos últimos tempos. A negociação com o Inter tinha andado, o São Paulo tinha topado pagar o salário do David, que é mais ou menos R$400 mil mensais, o Inter não queria dividir, queria que o São Paulo pagasse 100% do salário, o São Paulo topou, só que o Inter quer receber uma compensação financeira, e não só receber uma compensação financeira, mas como uma boa compensação financeira, o Inter gastou R$10 milhões e R$800 mil com o jogador, e o São Paulo já está tirando o pé desse negócio, e pode ser que acabe não se desenrolando de fato mais essa negociação, e o David fique no beira-rio, é uma possibilidade. Terceira e última situação, um contrato que o Inter tem que resolver nos próximos dias, Tyson, essa é a expectativa do Inter, o Tyson hoje se reapresentou normalmente com um grupo de jogadores, mas segue esperando, deverá ter uma nova rodada de negociações com a direção do Internacional para definir o futuro do Camisa 7 Colorado, se é no beira-rio ou fora dele, contrato até abril. O Inter quer definir essa situação o quanto antes, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, e ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.